Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Emelie. Eu sou o Garu. E você está no Mirai Reache. E galera, vamos reagir aqui à lâmina da escuridão Zé de League of Legends do canal do Taito. Galera, eu amo quando lançam música de League of Legends porque eu sou lolzera. O Garu nunca viu lol, não. Mas eu gosto. Eu jogo lol desde que? Desde os 12 anos de idade. Cara, mas eu não tenho nada. Eu estou com 21, então faz tempo, entendeu? Assim, sou bronze. Sou. Mas eu gosto de lol, entendeu? Então assim, quando eu escuto uma música de lol, eu gosto. E essa eu vou gostar, tem que ser a época do Kai. Eu não tenho nada contra a história de tudo que eu fiz. Acho que eu não gosto de lolzera. Não é pra mim, tá ligado? É. Agora eu sou mais da parada mais narrativa e tal, assim. Não que lol não tenha a história, mas é pra mim não sei lá. É meio que não tem nada a ver com a jogabilidade. É só um mundo diferente, né? Aí eu não curto tanto, porque eu sou mais de outra área de games aí. Mas galera, muito legal que lolzera fazendo bastante sucesso e que tem músicas interessantes de League of Legends. Arcade foi muito bom, gostei muito. Foi maravilhoso e representou. Então... É loucuras, cara. LoL tá arrasando e a galera fazendo as músicas também. Então vamos aqui pra puxar técnica rapidinho. E é isso aí, pessoal. E antes de começar esse react, vai deixando o seu like, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações e compartilhem com seus amigos, porque seu apoio é muito importante. E a nossa meta agora é bater 15 mil, tá bom? Então contamos com toda ajuda possível. E também passem aqui na descrição, que os canais de parceiros vão estar aqui embaixo, hein? Então passem lá. É isso aí. Também segue a gente no Instagram, tá? A gente tem várias notícias, curiosidades e coisas interessantes pra vocês lá. Segue a gente lá. Então vamos lá reagir. Onde prezão o equilíbrio, nasce o desequilíbrio. Nesses degraus frios de que amargura levam comigo. Adotado e acolhido por Cujô, me tratou como um filho discípulo em seu Tojô. Mas toda essa amargura sempre me acompanhou. Cada vez mais esse meu lado agressivo ficava claro. É perfeito, eu golpeio como ninguém. Comparado outros alunos, sou aluno excepcional. Mas pra Cujô eu tô na sombra de Shen. Pois para ele me falta ter equilíbrio emocional. As tradições futas chegam ao limite. Liberto desse estoque, mas posso ser mais poderoso. A minha origem é a prova, o equilíbrio não existe. O equilíbrio é a maestria dos tolos. Mas de repente surge o assassino de demônio dourado. É chamado durante quatro anos. Persiguindo, finalmente podemos capturá-lo. Então to me dizendo que eu não mato. Esse cara é o culpado e por culpa de uma tradição de ato. Vocês querem poupá-lo. Que tal coxume neste matá-lo? Vamos porque ela me deixa. Suas mentes não percebem. Enquilíbrio toda a sua cabeça. Tem uma HQ? Oi? Tem uma HQ? Tem uma HQ? E com isso. 1, 19 2 4 2 2 2 Do templo devo partir Ouça tocar o dedo na minha terra Terá seu sangue derramado em guerra Acerco dando a ordem da sua honra O poder deve ser proibido Suas tradições levarão ao fracasso Sabem que vocês seguem o mestre errado Eu só laminado escurido Guardo o último suspiro Em um garoto ver a má cura De um dia enxerguei em mim Garoto se puder o que procura Jamais tema escuro e tal cair Mas pra fazer o que eu quero fazer Eu não posso ter esse poder comigo Ordem nós temos uma missão Me invadindo aposentos O tempo que eu cometa Quanto tempo você não mudou nada Pode implorar, já sabemos como acaba Me entregue essa cante E eu comparei a ti Aquilo que eu fiz não pode ser desfeito Me vem retornando daquela sala Mas com algo em mão E uma louça cai Já a outra está suja de vermelho Matando meu mestre e me deixando Consumir a escuridão Se nox os quer atacar Não será com o equilíbrio Que nós vamos revidar Será da minha própria maneira Cada dia Dessa vez você no escala Quer honrar minhas tuas lâminas Cortando a sua cara As trevas vêm de tempo Não vai, não vai, não vai, não vai Eu amo muito tudo isso Gosto muito quando envolve o LOL As histórias do LOL O universo de LOL Porque eu sempre joguei Mas sempre fico estourada Nas histórias E em tudo que envolve esse mundo E, pô, agora nem tanto Mas antes eu li toda hora Quando eu lançava um vídeo Contando as histórias As explicações Eu sempre assistia E a história do Zed Ela é muito legal De se... De ouvir, né E ver Acho que você não tem Tem os quadrinhos, né Tem os HPs Eu senti Eu não sabia que tinha uma vez E é muito legal, cara Porque está tudo conectado E isso que é maneiro de LOL As histórias E, cara Eu gostei muito Porque o Kaito Ele pegou todas as referências possíveis Do Zed Principalmente a de jogo Que é a lâmina Mais mortífera É a que não se vê Se não me engano A frase é essa Que ele até botou no refrão ali Muito maneiro Eu gostei Demais, 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 demais Bom, como sempre O Kaito mandou muito bem, né A revista está muito samba Cara, parabéns A edição também está muito boa E a mixagem Como sempre tem Que consegue dar brilho Na voz das pessoas E consegue Fazer muito bem o seu trabalho Parabéns, né Você arrasa demais A ilustração também está bem boa Cara, está tudo bem interessante A edição está bem legal, tá Eu gostei pra caramba Parabéns aí ao Kurochi Que mandou super bem Colocando ali parte da HQ Parte de ilustrações do gaming Várias coisas bem interessantes também E, cara E, como sempre O Kaito consegue passar a vibe muito boa De personagens que a gente não conhece, cara Tipo Que eu não conheço, pelo menos, né A Embi conhece Mas Eu não conheci o Zed E ele consegue passar muito bem A história Consegue contar tudo bem certinho De um jeito bem legal Com uma letra e composição bem boas Então, Kaique, você é um astante bom para a gente Cara, eu gostei do Zed Parabéns Porque você e a sua equipe Mandam muito bem Eu sou muito fã de vocês, tá Continuem assim Vocês vão Voar longe Porque vocês merecem Bom, galera Gostaram dessa música? Gostaram do nosso react? Se deixem o seu like Dá um inscrevação no nosso canal Ativem as notificações Para se te compartilhar Com seus amigos Passem A vez que vocês vão acertar O canal do Kaique E lembrando Que o link do vídeo original Também vai estar Então, passa lá Deixe o like Também deixem aí o seu comentário Sobre o que você achou Dessa música Dessa react E se vocês também gostam De ouvir as histórias de LOL Qual a sua preferida? Cara, eu gosto muito Das lendas do Multitargo Eu gosto bastante Então, comentem aí Quais são as suas preferidas Para a gente conversar no chat Aqui Nos comentários Aqui do vídeo Também deixem aí A sua sugestão Para a situação react Que acontece todo sábado Ao meio-dia E que você pode aparecer Aqui no canal É isso aí, galera Foi bem legal fazer esse react Com vocês no Jão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON